Oi gente, tudo bom? Espero muito que sim. Iniciando mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog pra vocês. Hoje é sexta-feira, sextou por aqui, eu vou tá iniciando mais um vlog pra vocês, tá bom? E gente, se tiver algum barulho de fundo, é os vizinhos escutando som, tá bom? Escutando música. E deixa eu falar pra vocês uma coisa, assim, que eu tô muito feliz. Hoje é o primeiro dia de vendas aqui em casa. Vendas aqui em casa, vendas no iFood. Minha lojinha do iFood já tá aberta, graças a Deus. E eu tô muito feliz, assim, eu tô feliz por tá aberta, sabe, por eu ter conseguido. E ainda não vendi nada por lá, mas eu tô muito feliz, porque é o primeiro passo, né, gente? Dar um primeiro passo é muito bom. E apesar de eu não ter vendido ainda no iFood, já vendi aqui em casa. Vendi dois potinhos de brownie. Eu quero mostrar hoje pra vocês como que eu monto, tá bom? Vou ter que fazer outros recheios, vou ter que fazer mais brownie, vou ter que fazer também mais cremininho. Já vendi dois e tem um também que a minha amiga pediu pra eu guardar pra ela, tá? Aqui no congelador, porque ela diz que é bem gelado. Mas, assim, não tá no congelador numa parte que dá pra pedrar, sabe? Só pra ficar bem gelado mesmo. Mas, enfim, gente, aí eu vou tá gravando esse dia pra vocês. Primeiro dia de vendas. Vou gravar tudo que eu for vendendo, eu vou gravar, tá bom? Eu não gravei esses dois brownie no potinho, porque foi muito, assim, rápido, sabe? Não tava nem pronto ainda. Ela já veio pegar, mas, enfim, mas aí eu vou gravando pra vocês, tá bom? Tudo que for acontecendo, tudo que eu for vendendo hoje, se Deus quiser, que vai sair também um pedido hoje no iFood, que eu tenho fé em Deus. E, enfim, vou gravando também a minha rotina aqui em casa, tá bom? Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu já te convido pra se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo todas as notificações. E não esquece, gente, de estar deixando like pro YouTube recomendar o nosso canal, tá bom? Porque o like de vocês é muito importante, me ajuda muito na divulgação do canal. E eu vou estar deixando também o link do meu Instagram, do TikTok, aqui embaixo, na descrição do vídeo, pra vocês irem lá me acompanhar por lá também, tá bom? Eita, tatá, me dando um beijinho. E é isso, minha gente, vambora pra mais um vlog, vambora pra mais um vídeo, né? Que esse dia seja muito abençoado pra todos nós e eu tô muito feliz. E deixa eu falar outra coisa pra vocês. Além de abrir minha lojinha lá no iFood hoje, né? Eles liberaram também o cupom pra mim, pra me ajudar nas primeiras vendas, que eu fiquei muito feliz. E assim, você comprando 20 reais, você só vai pagar 10. Então, se você é daqui de Fortaleza, aproveita pra experimentar meus docinhos, tá bom? Vou estar deixando o cupom aqui na tela pra vocês irem lá e aproveitar bastante. Esse cupom vai estar válido até dia 31 de março, tá bom? Então, tem bastante tempo aí pra vocês aproveitar. E é isso, gente. E não esquece de avaliar, tá bom? Porque a avaliação ajuda muito, 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 muito. Enfim, agora deixa eu cuidar aqui das minhas coisas, né? Vou dar uma organizada aqui na cozinha, vou dar uma organizada na casa, por enquanto que tá tranquilo. E vou gravando pra vocês e se eu vou fazer alguma coisinha de doce, também gravo. E quando eu vender também eu vou gravando, tá bom? E quando eu vender também eu vou gravar, tá bom? E quando eu vender também eu vou gravar, tá bom? E quando eu vender também eu vou gravar, tá bom? E quando eu vender também eu vou gravar, tá bom? E quando eu vender também eu vou gravar, tá bom? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto